Redi, você que fez parte da organização do Rio Rock, você gosta de assistir documentário, o que você acha da iniciativa lá de Nova York de um cinema só para documentário? Eles têm mais público. Eu não sei se isso vingaria aqui, não. Quem é que gosta de assistir documentário no Brasil? Já é difícil. O brasileiro não lê. O brasileiro é, ainda mais numa fase negacionista desgraçada que a gente está vivendo. Mas eu acho que a gente é carente de algumas salas mais culturais, mais alternativas. Aqui em Vitória a gente tem uma sala, se não me engano, uma sala alternativa. O resto é aquele circuitão, é o troço mais capitalizado. Mais comercial. É, bem mais comercial. Então não sei se a gente deveria estar usando horários ociosos desses cinemas, né? Ou criando coisas, espaços alternativos. A gente tem dois cinemas alternativos. A gente tem o Cine Jardins, que é comercial e passa filmes fora do circuito. E a gente tem o cinema da universidade também. É um cinema grande e o pessoal faz algumas mostras, algumas coisas por lá. Aqui em São Paulo a gente tem vários cinemas alternativos. O único problema, o meu preferido, que é parceiro da revista Blog Descalada, que é o Cine Petra Belas Artes. A gente sempre faz lá, a gente é parceiro, a gente sorteia até algumas assinaturas do serviço de streaming do cinema. Então, a gente gosta bastante do espaço. E quando tem que assistir algum filme, a gente procura ver se está lá no Belas Artes. Se não tiver no Belas Artes, a gente vê lá. Se não tiver, a gente procura onde que dá para assistir. Só que o problema é que tem alguns cinemas aqui em São Paulo, que a gente já tentou fazer exibições do Rio Rock, do Freeman lá. Tem tanta regra e tem tanta má vontade das pessoas que administram o cinema por algum motivo que ainda não me explicaram e gostaria que me explicassem. Que você até desanima de visitar e desanima de fazer alguma coisa lá, porque tem tanta regra não explicada que você acaba esquecendo que aquele espaço existe. E aí, eu vou lembrar de uma frase da Primeira Guerra Mundial, quando o pessoal estava reclamando da imprensa lá na Primeira Guerra Mundial. Aí eu falei assim, às vezes os prussianos não gostam da imprensa porque a imprensa às vezes não gosta dos prussianos. Não se preocupa com a imprensa porque a imprensa não se preocupa com os prussianos. A frase era mais ou menos isso. Às vezes, tem muito cinema fechando por aí, etc. Às vezes é isso, o cinema não se preocupa com o público, em chamar o público para abraçar o lugar, para ter um carinho com o lugar. E aí o lugar acaba. Não, eu vou em outro lugar porque lá é mais fácil, lá é mais organizado, alguma coisa assim. Eu não sei se na época que a gente vive de tanto streaming, tanta coisa acessível na internet, aqui mesmo no YouTube, se esse tipo de coisa vingaria, teria espaço. Eu acho que isso tem que estar associado a isso, eu acho muito interessante, e está associado com algum tipo de evento. Por exemplo, a gente vai participar do filme, a gente vai exibir o filme e depois do filme nós vamos ter uma discussão, nós vamos ter alguma coisa presencial. Porque senão, eu acho que principalmente aqui no Brasil, o pessoal não vai correr para ver documentários, é muito raro. E aí Obrigado.